Fala aí pessoal tudo beleza com vocês China que estamos de volta no GTA 5 demorou um pouco para sair vídeo demorou para atualizar as coisas do GTA 5 não atualizou a redux então instalei a maker visual de volta e estamos no patrulhamento hoje estamos com esse novo gol aqui da PMSP beleza é adquirir a viatura aí é no período que o GTA 5 estava em atualização vamos lá que nós já estamos em ocorrência longe já estamos em ocorrência os plugins galera não sei se atualizou tá do mesmo jeito não sei se vai crachar o jogo que que vai dar beleza mas vamos arriscar aí e bora lá bora então no deslocamento aí tentar chegar o mais rápido possível ah eu instalei um eu não sei se eu instalei eu acho que eu instalei onde o trânsito fica um pouco mais inteligente olha lá ó o trânsito fica mais esperto entendeu pode ver ó como eles saem de lado ó eles não fazem mais aquelas loucuras igual antes eu acredito que eu instalei que eles são se comportando diferente redux estava show em galera mas tivemos que mudar ainda a viatura está rebaixada em ah lembrando foi o Scar que converteu esse gol para mim beleza e a nossa frota da PMSP está quase toda atualizada já vocês vão ver o decorrer do vídeo acho que vai ter ocorrência onde vamos chamar a viatura bora lá bora lá bora lá tá pega eita nossa opa segura segura opa 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 o cara parece que está armado ele ficou no carro o que é que é que é que é a câmera tá zoada em Eita! Voltamos galera, voltamos, foi bem ali onde teve a explosão, não entendi nada. Explodiu aquele negócio, ah, explodiu esse daqui cara, eu acho que eu acertei um tiro nele. Opa, vamos ver, tem uma ocorrência aqui, ixi, lá longe, vamos deslocar. Agora que eu entendi, eu não tinha reparado naquele galão, naquele negócio ali que era um negócio de guardar combustível né. Eu não tinha reparado, mas bora lá. Bora tentar chegar o mais rápido possível lá. É no banco, próximo ao banco. Eita, o cara tava freado no meio da rua. Saudade hein galera, de quando o LSPDFR tinha aquele monte de plugin que tinha antigamente, vocês lembram? Várias ocorrência da hora. Agora, você entra no site do LSPDFR, quase não tem plugin bom de ocorrência lá. Vou deslocar lá o mais rápido que der. Eu preciso de alguém pra colocar uma horn aqui pra mim ó. Tá sem. Vamos embora, bora, bora. O golzinho tá da hora hein. Bem diferente né. Eu acho que vídeo com o gol foi no começo que teve aí no canal. Logo no começo do GTA com mod que eu que texturizei ainda o gol. Eu acho que aquele golzinho é usado até hoje por muitas pessoas. Eu acho que o golzinho é usado até hoje. Olha ali o rapaz ali é. Essas ocorrências sempre cara. Esse cara não atualiza plugin. Deixa eu pegar a taser aqui na mão. Depois eu vou ter que resolver na taser. Parece. Para. Vai 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 deita. A policial parceira minha ali já deu um tiro logo no cara. Beleza. Tenendo o grampo aqui nele. Dá aquela geralzinha. Ah não vai dar tempo de eu checar não. Daniel. Ah nem vou tentar. Esse nome doido aí ó. O Wake não sei o que deixa quieto. Ah já revistei mesmo. Já vi que não tem nada. Leva ele lá atrás lá. Leva até a DP. Vai ficar guardado lá. Boa. O golzinho quase ficou pequeno hein. Quase a cabeça do povo fica para fora. Olha lá. Olha o braço ainda ficou. É foda viu. Vai bora lá. Esse vidro aqui é foda. Na hora que você vai atirar. Te atrapalha tudinho. Agora eu vou ficar incomodado com esses braços para fora aqui ó. Beleza. Vamos para a viatura aqui. Ah é lá atrás lá. Beleza. Deixar o individuo aí. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Enquanto isso. Não. A redux forçava mais. Os bugs de textura vinha mais rápido. A maker visual é mais leve. Então demora um pouco mais para a textura começar a piscar ó. Pode ver que... E aí galera. Vocês fazendo aquilo lá que eu... Que eu ensinei aquela vez no vídeo. Depois vocês... Só para garantir. Na hora que vocês abrirem o GTA 5. Vai no painel do gerenciador de tarefas lá. Vai em detalhes. No Windows 10 né. Vai em detalhes e... Opa. Quer ver? Lá longe ó. Olha lá. Vai em detalhes. E coloca ele em prioridade alta o GTA. Às vezes ajuda também viu. Bora lá. Bora lá. Bom galera. Vou dar um corte. Senão o vídeo vai ser a maioria deslocamento aí. Correndo para um lado e para o outro. Aí fica chato para vocês. Então vou dar um corte. Já já nós volto. Bom galera. Já estamos chegando aqui. Estamos chegando não. Ainda falta um quilômetro. Aí eu já... Já resolvi abrir a gravação. Porque... Já saímos da rodovia principal né. Então é... Locais diferentes aí. Então aparentemente os plugins estão funcionando. Eu não atualizei nenhum. Mas talvez vai cair alguma ocorrência de algum que vai crachar né. Com essa handling aqui. Sem ser a do Redux está bem melhor para dirigir o carro. Pega, 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 pega. Oh, oh. Eu não sei. Que coisa é? Eu não sei nem o que é que vai embora. O que eu não sei. Ei! Você quer tirar a bagaça o resto da sua vida? Não orgulho. Você amaram com o outro cara. Pega, pega isso. Não me killede. Não me kille. Não me. Sai. Não me. Acabou com o LST-503 em... ...um... ...Credito. Vixe! 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 Nossa... Que idiota... Ô, louco! Tá ali dentro? Sai, 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 sai! Ei, pô! Sai, sai, sai! Vai, deita! Vai, vacilão! Deita, senão eu vou te dar um tiro! Isso é algo novo. O Thor é chegando aí, ó. Aquela revistada do indivíduo. Carro dele. Bagassou. Vamos tentar ser mais rápido aqui. Jack... Bru... Brux... Aí! A licença é válida e não tem passagem pela polícia. Vai ter agora, então. Vai, vacilão! Vamos pra lá! Vou colocar esse vacilão na viatura aqui. Vai, vacilão! Vai, vacilão! Vai, vacilão! Vai ficar pra... Ô, bicho! Se você sair mais uma vez, eu vou te meter o porradão. Tô te avisando, hein! Vai! Vai, entra! Vai, entra! Sai mais uma vez, vou meter o porradão de você. Tô te avisando, hein! Vou aguardar aí a chegada do guincho. Galera, os vídeos não vai ser tão longo, tá? Porque... Vocês sabem, né? É corrida, eu vou tentar trazer um vídeo com uma frequência legal aí pra vocês, mas... Não posso trazer vídeos muito longos. Então, eu já vou encerrar esse daqui. Nós vamos conduzir o mesmo. E... Vou encerrar esse e gravar outro já pra vocês. Aí, beleza. Seria legal se as peças fossem parar tudo ali em cima, né? Vamos ver onde tá uma DP aqui perto. Vamos, tiozão, vale? Vamos ver se a Fox tá bem. Tá vindo aqui, ó. Tá bem aí? Pulou da viatura. Boa. Tá de boa, galera. Tô tomando tererézinho aqui também. Hum, hum, hum. Negócio doido, hein? Vamos lá. Eu acho que o próximo vídeo também vai ser aqui no interior, beleza? Ó, skin top, hein? Padrão, ó. Essa skin aí. Vou tentar gravar aqui hoje pra vocês ainda... Um outro vídeo com a... Com a Spin. Da FMSP. Gravar um... Com a Força Tática. E gravar outro aí. Não sei com o que, mas... Depois nós decidimos aí. Queria... E dava pra gravar com a Rocão, mas eu esqueci de... De ajeitar a posição do... Do... Do policial na... Na... Na moto. Eita! Ficou o Arapião. Beleza. Bom, galera. Já deixamos um vídeo aí. Esse vídeo vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Agora... Vamos gravar outro aí pra manter uma frequência legal de vídeo pra vocês. É nóis, galera. Valeu, falou, abraços e... Fui!